Editorial Começou a campanha! Tem candidatos para todos os gostos e exigências. Muitos se mostrando bonzinhos que nunca foram. Tem gente até ajudando velhinhas a atravessar a rua. Incrível! Podia ter campanha política todos os meses. Acredito que assim o mundo seria muito melhor. Eu vi um candidato atravessando uma velhinha e fiquei observando e pensei com meus botões. Esse vai ganhar um baita de um elogio. Errei. A velhinha ficou tão brava com ele que ela chegava a pular para cima. E eu pensei comigo mesmo. Velhinha desaforada. Ingrata. Mal educada. O cara, está certo que ele é candidato. Mas ele foi gentil, pô. Pegou ela pela mão e atravessou a movimentada avenida. Aí eu falei com a velhinha. Amiga! O cavalheiro te fez um favor. E você fica nessa braveza toda. E ela me disse, e ela me disse, eu não queria atravessar, seu B. Vamos falar. Vamos falar como tem gente passando apertado para gravar programa eleitoral, porque não sabe como falar em público. Vou dar algumas dicas. Dicas que poderá melhorar a sua fala, tornando-a mais inteligível. Olha, aprenda a diminuir a velocidade da sua fala e a controlar as suas pausas. Quem assim age, demonstra o domínio sobre as suas emoções e ao mesmo tempo, transmite mais confiança. Antes de falar, respire fundo e pense com clareza o que vai dizer. Faça isso controlando o ritmo e o tempo da fala. Outra coisa, fale pouco. Menos que o necessário. Não tente impressionar as pessoas. Articule bem as palavras. Quanto mais você falar, mais comum você será aos olhos da plateia. E menos controle você terá sobre aquilo que estiver dizendo. Lembre-se, o improviso pode te levar aonde você não deseja ir. Pessoas poderosas são curtas e grossas naquilo que dizem. Quem fala muito tropeça nas palavras. Dá pontia a cavalo. Tropeça nas ideias. E acaba falando bobagens. Faça mais perguntas que afirmações. Permita que as pessoas reflitam sobre os seus argumentos. Defenda aquilo que você acredita. Mas não entre em conflitos com aqueles que te escutam. Deixe transparecer que você está em busca de soluções e não de brigas. E nem queira vencer nada. Seja claro sobre aquilo que você estiver em desacordo com outra pessoa. Mas exponha o seu ponto de vista e razões, demonstrando lógicas por trás dos seus argumentos. Importante! Fale alto, fale claro e no singular. É no plural que todo mundo tropeça e cai. Seja otimista. Faça gestos leves, moderados, deixando sempre que suas palavras fluam através de leves sorrisos. Movimente-se com elegância. E se possível, faça a sua plateia sorrir, achar graça de alguma coisa. Seja elegante, seja determinado e boa sorte. Bom dia! Fim de Paula! E o melhor da notícia!